Fala, galera! Vamos mais uma notícia do dia aí no canal, né? Essa notícia é sobre a nova vacina contra o coronavírus. E eu peguei essa notícia aí do blog, né? Chamado NIH Directors Blog. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o site que eu peguei a notícia. Lembrando que eu traduzi aí, né? Pra ficar mais fácil da gente entender. E ele fala o quê? Que pesquisadores publicam dados iniciais e encorajadores sobre a vacina da Covid-19, né? Então, essa semana, dois dias atrás, dois ou três dias atrás, saiu um artigo aí nessa revista, né? The New England Journal of Medicine. Um estudo preliminar aí, feito junto com a empresa Moderna, que é a que todos falam aí, que desenvolve aí a vacina mesmo. E a Universidade de Cambridge aí, né? Falando sobre essa nova vacina do coronavírus. O que eles fizeram, então, né? Eles pegaram um pequeno fragmento aí, né? Do RNA do coronavírus. Esse fragmento faz a Spike Protein. Spike Protein é aquela proteína do vírus que é responsável pela entrada dele na célula. Qualquer coisa, dê uma procurada aí em alguns outros vídeos que vocês vão encontrar. E esse RNA, quando ele é injetado intramuscularmente no músculo, ele vai estimular a produção dessa Spike Protein. E, consequentemente, vai estimular a produção de anticorpos também contra o coronavírus, né? Então, ela incentivará a proteção de anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é o vírus que vai causar o coronavírus aí, né? Eles descobriram a vacina. Essa vacina, eles deram o nome de mRNA porque é de um RNA mensageiro. 1, 2, 7, 3, números aleatórios que eles colocam. Foi segura e bem tolerada. Os voluntários desenvolveram quantidades significativas de anticorpos neutralizantes aí, né? E tinham como alvo o vírus aí, sendo então um anticorpo eficiente contra o vírus. Cada voluntário recebeu duas vacinas, então, né? Em uma das três doses, com intervalo de um mês aí. E olha lá os resultados que eles tiveram. Eles recrutaram 45 pacientes na fase 1, entre 18 e 55 anos, né? Nos primeiros 57 dias após a vacinação. E aí, eles mostram esses dados aí. Então, esse daqui é após a segunda vacina. O que revelou os resultados, né? Que nenhum voluntário sofreu efeitos adversos graves. Mais da metade relatou fadiga, dor de cabeça e calafrios. Então, eles sentiram alguns efeitos colaterais aí, bem fracos. Dores musculares ou dor no local da injeção. Mais comuns após a segunda vacinação. E involuntários que receberam a dose mais alta da vacina. A gente vai falar da dose. Essa dose não vai ser usada, né? Em ensaios posteriores aí. A dose ideal foi de 100 microgramas. Eles testaram aí doses de 25, 100 ou 250, igual falaram, né? Aqueles que sofreram mais efeitos adversos foram os que receberam essa dose de 250 microgramas. Mas eles viram que a dose de 100 miligramas dava boas respostas. Então, a dose vai ser de 100 microgramas da vacina aí. Duas doses dessas de 100 microgramas provocaram uma resposta imune robusta. Foi medida 43 dias após a segunda dose. E foram realmente, ó, as respostas de anticorpos desses pacientes foram acima dos níveis médios observados de pessoas que se recuperaram de COVID. Ou seja, pessoas que tomaram a vacina apresentaram níveis de anticorpos até melhores do que as pessoas que recuperaram, se recuperaram de COVID. Enquanto isso, no final desse mês agora de julho, a fase 3 vai começar. Eles já estão inscrevendo 30 mil voluntários. Lá no site deles, lá do blog, ele até coloca, né? Aonde que você pode se inscrever, mas eu acredito que não seja aqui pra gente do Brasil. Com foco especial no recrutamento em regiões e populações que foram particularmente afetadas pelo vírus. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. E os resultados da fase 3 ainda vão ser esperados, então, daqui a alguns meses, tá? Então a notícia do dia é essa, rapidinha, só pra falar aí nesses resultados que saíram essa semana sobre a nova vacina do coronavírus. Se você gostou, dá o like. Muito obrigado por assistir e tchau!